As informações policiais deste sábado estão chegando a partir de agora aqui na Najuá. Destaque de hoje, oficial de justiça morre em acidente. Daqui a pouco mais detalhes deste fato para você. Começo falando de Miraclei Grobe, 52 anos. Ela foi vítima de assalto no centro de União da Vitória, na quinta-feira, dia 16. Sofreu ferimentos de golpes de faca no braço e pescoço. Foi socorrida, mas acabou falecendo na madrugada de ontem, sexta-feira. O autor fugiu, mas foi localizado e identificado como John Anthony Moreira, 20 anos. A faca foi encontrada no terreno baldio, no centro da cidade. Já na localidade de Mato Branco, em Bitúva, foi encontrado o aparelho de som, que teria sido furtado na Igreja Assembleia de Deus. Já em Guamiranga, duas situações de ameaça. Na primeira situação, uma mulher relatou que foi agredida e ameaçada. Com o apoio da polícia militar, ela pegou todos os pertences e foi embora com os filhos para a casa da sua mãe. Em outra situação, um homem estava ameaçando os vizinhos. Ele estava armado com uma faca, dizendo que iria colocar fogo na casa e queria matar os vizinhos, como fez com o cachorro, e que os seus irmãos iriam ajudar ele. Quando os policiais convidaram ele para acompanhá-los, ele acabou correndo para dentro da casa, mas foi abordado e encaminhado para a delegacia. Agora eu vou falar para você do Panca Materiais de Construção. No Panca você sabe, tem tudo o que você precisa para a sua construção ou reforma. Do bruto ao acabamento, você encontra no Panca Materiais de Construção. Vá conferir uma loja completa, ampla e moderna para você e para a sua família. O que você precisa, você encontra no Panca Materiais de Construção, em Irati e Rebouças. Telefone 34222000 e WhatsApp 998452000 é o Panca. Aqui em Irati, a 1h20 da madrugada de hoje, sábado, um homem estava andando pela rua, só que ele tinha um mandato de prisão. Ele foi encontrado ali na Munhoz da Rocha, sendo encaminhado até a delegacia. E para encerrar, vou falar do acidente que tirou a vida do oficial de justiça. Foi por volta das 9h20min da manhã de ontem, sexta-feira, na BR-280, entre os municípios de Rio Negrinho e Mafra, Santa Catarina. O Rudney Francisco Resch, 45 anos, ele atuava como oficial de justiça na comarca de Malé. Estava pilotando uma moto BMW S100R. Ela ainda não havia sido emplacada, pois ele havia adquirido ela recentemente. Ele foi atingido por um Fiat Palio, com placa de São Bento do Sul, que invadiu a pista contrária e acabou ocasionando uma colisão frontal com a moto. Rudney morreu no local. Uma passageira do Palio, de 79 anos, e a condutora tiveram ferimentos graves. Rudney foi velado no fórum da comarca de Malé. Para mais informações, acesse o nosso portal, najoa.com.br.